...que esse sujeito no cotidiano, no dia a dia, na sua vida, não consegue acessar, tá? Muito menos um observador. Bem, a psicanálise, ela vai ter uma ideia muito importante para a psicologia, que é a ideia de que na primeira infância, logo nos primeiros anos, a gente constitui esse inconsciente, nas nossas relações, esse inconsciente logo no primeiro momento é constituído. E é este inconsciente que vai estar, pelo resto da vida, agindo no sentido de nos fazer nos comportar de um modo A, B, C, enfim, tá? Segundo Freud, a natureza desses conteúdos inconscientes, ela é uma natureza sexual. Entenda-se de passagem que o termo sexual, para o Freud, não é a mesma ideia que nós temos, né? A gente entende a ideia de sexual, sexualidade, muito ligado à sexualidade genital, né? Vamos dizer assim. Na verdade, para o Freud, a ideia de sexualidade, ela é mais ampla e ela está relacionada a todas as fontes que provocam, que dá a esse sujeito algum tipo de prazer, algum tipo de satisfação. E não somente o sexual, o genital. O genital também. Mas é uma forma de se encontrar prazer, né? Enfim, de se satisfazer na vida. Existiriam, segundo Freud, outras formas de se obter, satisfação, que ele também chama de sexual, que ele também vai considerar como elementos sexualizados, tá? Então, seriam esses elementos que constituem esse inconsciente num momento muito inicial, muito primitivo da vida e que fecundaria, vamos chamar assim, esse inconsciente e geraria, e esse mesmo inconsciente iria estar atuando ao longo da vida do sujeito, fazendo com que ele seja de um modo ou de outro, adote determinadas posturas ou não, enfim. Bem, aí a autora vai apresentar a terceira teoria, né? Que é a Gestalt. E a Gestalt, ela é uma teoria muito interessante, porque ela vai criticar, e ela vai criticar e tornar essa crítica o foco do seu, da sua, da sua estrutura conceitual, né? Ele vai, os gestaltistas, eles vão criticar tanto os behavioristas, os psicanalistas, porque ela, porque eles entendem que essas outras teorias, na verdade, não só essas duas teorias, mas as outras teorias que existem na psicologia, mas que não são citadas no texto, elas acabam por recortar muito o fenômeno psicológico, seja esse o comportamento, seja esse o inconsciente, enfim. Ela vai dizer que a psicologia, ela adotou uma prática de recortar o fenômeno nas suas unidades mínimas para tentar estudá-lo, né? É uma crítica, na verdade, a essa perspectiva estruturalista. O estruturalista, diria o Wundert, o representante do estruturalismo que a gente estudou na aula passada, mas assim, o estruturalismo, ele pega o fenômeno e recorta, e acredita-se que olhando para as unidades, para as partes, né? Isoladamente, a gente somando elas, a gente vai ter a ideia de como o fenômeno funciona na sua totalidade. Então, os gestaltistas, eles vão criticar exatamente essa estratégia de olhar o fenômeno. Eles vão dizer que eu só posso entender o fenômeno se eu olhar para ele como um todo. E aí tem uma premissa que aparece no material que vocês têm, nos textos, de modo geral, a ideia de que a soma das partes não significa, não me leva necessariamente ao tudo, não é igual ao todo, não é eu somando as partes que eu vou ter o todo. O todo é o todo, né? Eu preciso olhar o todo na totalidade. Eu não posso recortar ele e depois pensar que eu vou juntar essas partes que eu olhei e eu vou ter o todo. Eu preciso entender o todo como um todo, olhar ele como um todo. Então, a gestalt, ela vai pegar essa ideia e vai desenvolver todas as suas teorias, todas as suas ideias a partir daí. Então, assim, na verdade, a gestalt é uma psicologia da percepção, né? E essa percepção, ela considerando essa ideia de que o todo não é igual à soma das partes, a percepção, ela só é adequada, ela só corresponde, ela só é válida se ela for uma percepção total do fenômeno, do sujeito, tá? E aí, ele vai, a autora, ela vai destacar no texto o quanto essa percepção, esse olhar sobre o todo, sofre influência de vários fatores que precisam ser considerados, seja pelo psicólogo, seja pelo administrador, seja pelo profissional que esteja trabalhando, que é a questão da cultura, do contexto. Na verdade, o modo como eu olho um determinado fenômeno, como eu percebo esse fenômeno na sua totalidade, tem a ver com o conjunto de experiências que eu vivo no meu cotidiano e que são impregnadas dos elementos simbólicos que compõem o contexto cultural que eu estou inserida. Bem, seria isso, né? Tem uma coisa que eu lembrei agora de falar, que eu ia falar, que eu lembrei e que agora eu acabei retomando, que é legal de falar. Lá, quando a autora fala da psicanálise, ela destaca o fato do Freud considerar, ele destaca três ataques que o ser humano sofreu ao longo da história da sociedade humana. O primeiro seria quando o Copérnico diz que a Terra não é o centro do Universo. A Terra é só um planeta, dentre outros, e que gira em torno do Sol. Então, ele vai dizer que isso é uma coisa que vai abalar muito essa vaidade humana. O segundo ataque, ele vai dizer que é o Darwin, que foi provocado pela teoria da evolução de Darwin, onde o homem, ele deixa de ser um animal superior, né? Que tem uma relação próxima com Deus e passa a ser apenas um animal como qualquer outro que evoluiu ao longo da história filogenética dessa espécie, mas que tem um parentesco muito próximo com os outros, com outras espécies, né? Então, isso seria um ataque nessa vaidade humana. O segundo ataque. E o último ataque, segundo o Freud, é a própria teoria do inconsciente, é a própria psicanálise, provocada pela psicanálise, onde o homem até então, segundo ele, acreditava que tinha conhecimento de si, tinha domínio da situação, sabia quem ele era e que, na verdade, com as ideias propostas por Freud e o destaque dado ao inconsciente, esse homem passa a não saber mais quem ele é, né? Passa a não ser mais tão dono de si como ele imaginava que ele era. Então, seriam três ataques à presunção humana, né? O primeiro provocado por Copérnico, o segundo por Darwin e o terceiro por Freud, tá? Eu acho que é isso. Eu tentei falar das coisas mais importantes. Com certeza, não tentei outras informações. Eu espero que ajude, que eu falei ajude. Obrigada.